De roça ao preto na roda Vem bailando que a terra rosa desfolhou Tantas voltas vem bailando que a terra rosa desfolhou Quem tem quem tem amor a seu jeito Colher rosa branca e punha rosa ao peito Quem tem quem tem amor a seu jeito Colher rosa branca e punha rosa ao peito Oh roseira, roseirinha, roseira do meu jardim Oh roseira, roseirinha, roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto Por que não gostas de mim? Quem tem quem tem amor a seu jeito Colher rosa branca e punha rosa ao peito Quem tem quem tem amor a seu jeito Colher rosa branca e punha rosa ao peito Quem tem quem tem amor a seu jeito Colher rosa, branca, mulher rosa ou peito Quem tem quem tem amor a seu jeito Colher rosa, branca, mulher rosa ou peito Quem tem quem tem amor a seu jeito Colher rosa, branca, mulher rosa ou peito Quem tem quem tem amor a seu jeito Colher rosa, branca, mulher rosa ou peito Muito obrigada